Eliana de Lima, Novo LP, Gring do Amor Olá, você não sabe como é bom te ver De novo Meu coração Badeu mais forte que um tarantão Apaixonado Quando eu ouvi aquele samba que uniu nós dois Senti aquele fogo de água queimando São coisas de quem ame na vida quando é assim Você é meu brinque de amor Você me embriaga, você me domina Você me afaga Lá vou eu de novo, eu sou de você Me leva daqui Desejo de amar, você está no meu beijo Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Me leva daqui Desejo de amar, você está no meu beijo Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Olá Você não sabe como é bom te ver De novo Meu coração Bateu mais forte que um tarantão Tão Apaixonado Quando eu ouvi aquele samba que uniu nós dois Senti aquele fogo de água queimando São coisas de quem ame na vida quando é assim Você é meu brinque de amor Você é meu brinque de amor Você me embriaga, você me domina Você me afaga Lá vou eu de novo, eu sou de você Me leva daqui Desejo de amar, você está no meu beijo Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Me leva daqui Desejo de amar, você está no meu beijo Hoje não vai ter jeito Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito Eu quero amar você Hoje não vai ter jeito 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 Obrigado.